O Jonathan Horton tá me decepcionando um pouco. Ele que entrou como favorito, né, já fez duas apresentações assim um pouco decepcionantes. O solo dele não foi bom, ele sofreu a queda logo na abertura. Aí depois ele fez aquele cavalo cheio de erros de execução. Vamos ver se ele se recupera na argola agora. Aí um belo Cristo, marca ali os dois segundos. Movimento de impulso ao Cristo invertido. Bonita posição. Duplo mortal carpado e prancha. Malteza. Na malteza o corpo tem que ficar bem paralelo ao solo. Aí o movimento, a parada de mãos, um pequeno desequilíbrio. Vai a parada de mãos. E a saída em duplo mortal com dupla pirueta. A saída é muito difícil. A saída é um pouquinho. Um pouquinho.